Fala ai galera pereza aqui é o felipe com o vídeo número 55 texplane 11 Tô aqui com o Boeing 73786 que é o M7 virtual pra faça um fulsa em Curitiba pra São Paulo com Gonhas E dessa vez eu tenho uma Uficaz galera comprei o Mega São Paulo com o Paulo Ricardo Que vocês irão ver na nossa cidade ao Aeroporto de Congonhas E eu consegui escalar o cenário com o Aeroporto de Curitiba com o Hangar de Maruquei Só com a UF7 virtual que eu não tava conseguindo mas foi pelo Leandro que eu consegui E que se o Leandro tiver feito esse vídeo muito complicado parça damos sonco Mas bom eu tô preparando aqui só vem o embaixo de passar 6 Essa pintura aqui foi o Leandro que fez homenagem ao dia com as mães Porque olha ele ficou excelente foi até uma excelente tela Que até eu falei pra ele quando chegar o T-C-Spice e a bolsa pra fazer um T-C-Spice também Bom em baixo encerrado vou fechar as portas Então bora lá galera Esqueci se vai ficar o que ele tá Me mostre para onde vamos fazer o pushback Então bora lá galera Vamos passar assim Cássicos de Pernal Tempo e Congonhas, São Paulo, Aceite Alquerra e Campinas, tá? Seu vocador já está a caminho Lembrando que o próximo vídeo cai na descrição Só quero filmar o pushback antes disso Ok vamos lá Caboazo Vamos lá Escudo Vouiffen Comandante obucador Conectado e pino de derivação inserido Pode pautar o freio de estacionamento comandante Meubeco Vamos lá. Senhoras e senhores, bom dia. Bem-vindos ao Adjet Virtual. O comandante e sua tripulação têm o prazer em recebê-los para o nosso voo. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto atado durante todo o voo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para a posição vertical, atendendo o aviso de não fumar, e verifiquem o tragumento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldades somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas localizadas em duas portas de acionamento. Operação completa. Acione o freio de acionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão, contendo as instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, a NAI, é proibido o uso de aparelhos transmissores de radiofrequência como microcomputadores com mouses sem fio, e devem permanecer desligados durante sua permanência a bordo da aeronave. Meu nome é Helena, sete de cabine deste voo, e junto com a equipe de comissários estaremos à disposição para tornar o seu voo ainda mais agradável. Obrigada por sua atenção. Rebocador já desconectado e pino removido. Vou sinalizar à sua esquerda. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Vejo você em breve. Vejo você em breve. Vejo você em breve. Vejo você em breve. Prepuração... Prepuração é o PAN лучado. Vejo você em breve. Vejo você em breve. Vejo você em breve. 80 knots Música 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 S.V. Lowe A partir deste momento está liberado o uso de laptops, jogos eletrônicos, câmeras de vídeo e outros aparelhos e não emissores de energia eletromagnética. Os telefones celulares deverão permanecer desligados ou em modo avião durante todo o voo. Agora recline sua poltrona, acesse nosso sistema de entretenimento e aproveite o seu voo. O abdito virtual tem que valer a pena simular. Mas vocês têm que inserir com o que combina São Paulo de Carro que eu comprei, galera. E certamente o Paulo de Carro fica de parabéns. Mas bom, vamos seguir com a piazza. O FCAV é o que é o F7 virtual para o meu povo de Carro 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 de Carro. Senhoras e senhores passageiros, neste momento iniciaremos nosso serviço de bordo. Serviremos pão de queijo refeado com cacuberi, refrigerante, água e café. Aqueles que o desejarem, por favor, abram a mesinha à sua frente. Vivermos pão de queijo refe? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera, o Tessalim pra vocês comprarem o Mega São Paulo também aí na descrição, tá? Esse é o C-Pasco, o Paulo VK. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Para quem não lembra o nosso Folsomonte Fidel para Floripa com um avião cargueiro com o F7 virtual, eu já esqueci de explicar as curbinas, e eu esqueci de novo, deixa eu esperar que isso possa ser. Então é isso galera, antes de finalizar eu vou mostrar um pouco aqui o Folsom Real de São Paulo, olhem, é a casa inteira galera, e para lá sai a Fingrita Paulista galera, e olha ali sai o Museu de São Paulo galera, olhem, olhem, e a gente vai ver o Museu de que como eu falei aqui sai a Fingrita Paulista, que é para aqui que tem um SOP de São Paulo. Mas olhem, excelente o Paulo Ricardo caprichou. Então é isso, vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!